E vamos direto para Brasília, onde está o repórter Afonso Marangoni. Boa noite para você, Afonso. Hoje o presidente Lula teve uma reunião com a ministra Marina da Silva para discutir medidas contra incêndios. Queria que você contasse mais sobre esse encontro, mas primeiro nos atualize sobre a situação do ar por aí. Como é que está a situação? Olha, Fernanda, uma situação extremamente complicada. E, na verdade, hoje está sendo o pior dia para se respirar aqui na capital federal. Pelo menos essa é a conversa que eu tenho tido aqui com as pessoas. Está realmente muito complicado, muita fuligem aqui na capital federal. Por isso mesmo, o governo federal está muito mobilizado. O presidente Lula se encontrou pela manhã com a ministra Marina Silva e com o núcleo duro do governo. Estava aqui o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública. Tudo para tentar pensar em novas alternativas para se fazer frente a essa situação. Inclusive, Fernanda, a expectativa é de que aconteça nas próximas horas anúncios de medidas mais concretas do que pode ser feito. Isso porque o ministro Flávio Dino abriu a possibilidade de créditos extraordinários sem necessidade de se cumprir a meta fiscal. A Polícia Federal já abriu inquéritos para investigar mais de 50 ocorrências de incêndios que têm indícios de serem criminosos. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse até que recebeu uma ligação do presidente Lula preocupado com a impunidade de pessoas que criminosamente colocam fogo. E ele disse que o judiciário tem que tratar essa situação com a gravidade que tem. E, portanto, ele conclamou também todo o judiciário a ser muito duro em relação a crimes ambientais. A gente vai seguir acompanhando a situação e agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Afonso. Se cuide.